Música Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rúden Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Receita abre consulta para o quarto lote do Imposto de Renda, mudança na gestão escolar, projeto tramita na Câmara de Vereadores de Lajeado, jornada técnica ambiental, debate e desenvolvimento sustentável da ONU e ainda programa Univates e você completa 5 anos. Isso e muito mais a partir de agora. Olá, boa noite. A Receita Federal liberou nesta semana a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física do ano de 2019. A consulta dos contribuintes que recebem valor neste lote pode ser conferida no site da Receita. O valor fica disponível para retirada a partir da próxima segunda-feira. Durante o ano, controlar os gastos, reunir cada comprovante de pagamento. Tudo isso para no mês de abril fazer a declaração do Imposto de Renda. Agora, momento é de contribuintes receberem a restituição do valor. Após o término da entrega das declarações que acontecem em 30 de abril de 2019, que foi esse ano, o primeiro lote ocorre em junho. A Receita Federal, lá pelo 15º dia útil, ela faz a primeira restituição. E nessa primeira restituição, entram as pessoas com mais de 65 anos ou então aquelas que têm alguma doença grave e que informaram na declaração que tem essa doença. Em cada lote, um público. Neste ano, o segundo foi dedicado aos professores. Esse ano, a gente observou que o segundo lote, a Receita deu prioridade para professores. Nos outros anos, não tinha se percebido isso. Esse ano, como a gente tem vários professores aqui que fazem a declaração, quando eu fui pesquisar, porque a gente sempre pesquisa para ver se a pessoa recebeu realmente ou não e a gente acaba avisando o cliente também, porque muitas vezes é um valor expressivo e que se não entrou, depois pode dar problemas futuros. A partir do terceiro lote, o depósito do valor é feito por ordem de entrega da declaração. Para saber os beneficiados, é só consultar no site da Receita. Aí a pessoa pode pesquisar, porque antes do dia 15, a Receita já divulga, ó, vai sair o primeiro lote. Então elas podem entrar no site da Receita Federal com o seu CPF e a data de nascimento e lá vai dar se está nesse primeiro lote ou não. Processo que é importante ser pensado durante todo o ano. Realmente, tu vai ficar sabendo na hora que tu fizer a declaração. Se tu juntar todos, claro que a pessoa, sei lá, durante o ano já for juntando tudo o que ela, a cada médico que for pegar um recibo ou então despesas de dentista também, tudo isso vai acumulando. Mas, assim, saber exatamente se vai receber a restituição é um pouco difícil, né? A não ser aquela pessoa que sempre vai recebendo e daí continua com aquele mesmo ritmo, né? Desde ontem, os 15 candidatos habilitados para concorrer a uma das cinco vagas da eleição para conselheiro tutelar de elagiado estão liberados para fazer campanha eleitoral. Após cumprir em todas as etapas, os candidatos podem divulgar sua candidatura até 5 de outubro. Já as eleições são no dia 6 de outubro de forma unificada em todo o país. Em elagiado, a votação acontece em diversas instituições das 8 da manhã às 5 da tarde. Cada eleitor pode votar em um candidato. E no próximo bloco, mudança na gestão escolar. O projeto tramita na Câmara de Vereadores de Elagiado. A Univates já recebe inscrições no vestibular 2020 para cursos presenciais oferecidos no campus de elagiado. São 37 opções entre bacharelados, licenciatura e tecnólogos. As inscrições podem ser feitas pelo site univates.br barra vestibular. A prova vai ser aplicada dia 8 de dezembro, contando com uma redação e 45 questões em diferentes áreas do conhecimento. A atividade acontece no campus de elagiado com início a 1h30 da tarde. A Univates prepara mais uma feira de cursos. Momento para os alunos do ensino médio e comunidade em geral conhecer a estrutura e os cursos ofertados pela instituição para quem quer dar continuidade aos estudos. Tudo acontece dia 22 de outubro, nos turnos da manhã e noite. As escolas já podem fazer a inscrição através do site da Univates. Volta e meia, falta de vagas nas escolas municipais de educação infantil de elagiado é assunto no município. Nessa semana, esse tema voltou a ser discutido na sessão da Câmara de Vereadores. Em especial, o projeto de lei 085, que propõe mudanças na gestão democrática das escolas municipais. 1.324 crianças são atendidas hoje pelas escolas de educação infantil de elagiado. Na fila de espera por uma vaga, são 594. 443 delas só para o berçário. Nós estamos trabalhando e com grande empenho na finalização, na construção da EMEI no bairro Santo Antônio, ali entre Santo Antônio e Jardim do Cedro, que também vai atender mais de 200 crianças. Então, é a nossa escola que está sendo construída com recurso próprio, recurso esse economizado no ano de 2017. Então, nós conseguimos fazer com esse recurso próprio e a obra anda, sim, a todo vapor, porque a empresa constrói e nós conseguimos fazer, então, efetivar o pagamento de imediato. O que difere da EMEI que está sendo construída no bairro Bom Pastor, que é com recurso federal, e a gente está com uma certa dificuldade na tramitação desse recurso, na liberação desse recurso. Toda vaga que é aberta, imediatamente nós já chamamos a próxima da fila. Esse é apenas um dos assuntos ainda debatidos pelo Poder Legislativo. O projeto de lei 085 também tem entrado em pauta e tramita na Câmara de Vereadores. Dá autonomia da escola gerir os próprios recursos. Então, são recursos que são repassados para cada escola. E ela pode gerir com essa autonomia, juntamente com o conselho escolar, que vai fiscalizar a utilização desses recursos. Dentro disso, também consta a questão de eleição de diretor. Então, nós também tivemos que solicitar essa alteração, porque a redação estava com algumas lacunas, e que deixava a gente numa situação desconfortável, porque nós temos que suprir. A escola tem que ter o seu diretor, tem que ter o seu gestor. Segundo a Secretária de Educação, em caso do diretor ter que se ausentar do cargo, fica de responsabilidade do Poder Público indicar o substituto, mas apenas em casos específicos. A escola tem o seu diretor, mas ela está afastada perante o atestado. Então, nós temos que colocar algum substituto lá. Procuramos dentro da própria escola, se nós temos esse perfil de professor que possa assumir. porque as escolas de educação infantil, por opção das próprias escolas, solicitaram, em vez de vice-diretor, solicitaram coordenador pedagógico. Então, a questão de vacância de um diretor, ou eu coloco o coordenador pedagógico, ou chamo alguém para assumir essa direção. Mas isso tinha que estar legalizado na lei, né? Então, foram esses detalhes que a gente acrescentou. A audiência pública sobre o projeto de lei 085 está marcada para a próxima segunda-feira, às sete da noite, na Câmara de Vereadores. E no próximo bloco tem matéria sobre a jornada técnica ambiental. Os funcionários dos Correios do país, na noite de ontem, determinaram greve geral por reposição salarial. A categoria quer impedir a redução dos salários e se posiciona contra a privatização da estatal, que foi incluída no programa de privatizações do governo. A greve foi decretada por tempo indeterminado. Em lajeado, a categoria segue com atendimento normal e sem posicionamento sobre a greve. A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário para saques de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Os trabalhadores que tiverem conta poupança na Caixa e que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro, março ou abril podem retirar os R$ 500 a partir desta sexta-feira. Já para quem não tem conta poupança na Caixa, o cronograma muda. Evento para o meio empresarial. Momento para trocar conhecimentos e refletir sobre a gestão ambiental das organizações. Essa é a ideia da atividade que acontece amanhã na CIL de Lajeado e faz parte do programa Vivo Taquari Vivo. A contribuição dos negócios para os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Com esse tema, a jornada técnica ambiental chega à décima edição. As empresas que são líderes, elas já têm a consciência, já estão com um DNA da importância das relações socioambientais. As outras empresas de construção mais antiga, elas começam a mudar porque é uma exigência do mercado. São as pessoas que estão dizendo que querem que as coisas ocorram diferente. Elas estão dizendo que nós vamos consumir de quem produz de maneira mais equilibrada, correta, com menor impacto ambiental. Não somos nós. Nós apenas estamos refletindo algo que ocorre na sociedade e estamos mostrando dentro da jornada ferramentas para que as mudanças ocorram e os negócios sejam melhores. Ao todo, três palestrantes. Uma noite para fazer os empresários refletirem sobre o futuro na relação com os funcionários e clientes. Por exemplo, nós temos a Dossilio, o Fernando Heineck, que é o diretor industrial, será um dos palestrantes, vai compartilhar conosco o que está ocorrendo com a Dossilio, o que a faz ser uma empresa de tanto sucesso para o seu público interno e para o seu público externo. Também o case da BRF, o Douglas Grando, que é supervisor de utilidades, a Michelle Steiner, que é analista ambiental, que são parceiros da jornada ambiental e do rio que está com ali vivo desde o começo do projeto. Tudo acontece no Salão de Eventos da Cil de Lajeado a partir das seis e meia da noite. Tem sido, ao longo de dez edições, extremamente agradável. Em algumas oportunidades apareceram negócios para serem feitos, coisas novas. Uma das jornadas, inclusive, uma empresa chilena acabou sendo incubada na Univates, que é extremamente interessante e seus processos acabaram sendo implantados aqui, na Serra Gaúcha e as próprias experiências trocadas pelos empresários sobre essas iniciativas, esses investimentos nessa área socioambiental. Ela acaba, muitas vezes, se refletindo em outras empresas, o que dá um ganho não só para a individualidade das empresas, mas para toda a região. As inscrições são de graça. No e-mail parceirosvoluntários, arroba, acilajado.org.br ou pode ligar para a CIL e fazer suas inscrições. Ainda tem todo dia para se inscrever, ainda amanhã de manhã a gente aceita inscrições. Tem espaço e o melhor de tudo, nesse espaço, esperamos que as pessoas venham, que os empresários venham para trocar informações, introduzir novidades nos seus negócios. São boas novidades, gente. O futuro diz para a gente, temos que mudar. E as ferramentas estão aí, a gente está trazendo. E agora a gente fala da previsão do tempo para amanhã. Uma frente fria atua sobre o território gaúcho. Por conta disso, a nebulosidade predomina e ocorrem pancadas de chuva no vale, sendo que persiste a chance de temporais localizados. Em elagiado, as temperaturas ficam entre 13 e 18 graus. Em relvado, a mínima deve ser de 11 e a máxima de 17. Já em Poço das Andas, as marcas ficam entre 12 e 17 graus. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. A 12ª Conferência Municipal de Assistência Social de Estrela acontece dia 25 de setembro. O evento vai ser na Câmara de Vereadores e debate o tema Assistência Social, Direito do Povo com Financiamento Público e Participação Popular. O credenciamento é a partir das 8h30 da manhã. Às 9h é a abertura oficial. Podem participar representantes de entidades e a comunidade em geral. Criado com o intuito de aproximar comunidade regional e universidade, o programa Univates e Você completa 5 anos em 2019. Oportunidade de todas as pessoas entrarem em contato com a estrutura física disponibilizada no campus. Pegar uma Bicivates para dar uma volta pela cidade, se exercitar na pista atlética, retirar um livro na biblioteca para ler durante o fim de semana. Esses são apenas alguns dos benefícios que todas as pessoas da comunidade, independente da faixa etária, podem aderir pelo programa Univates e Você. Justamente para ter que toda a comunidade, que todas as pessoas do nosso entorno pudessem usufruir da nossa estrutura. Nós temos aqui na Univates realmente toda uma estrutura muito diferenciada, são laboratórios, locais para a prática de esportes, todo o ambiente acadêmico também na biblioteca. Então, que a comunidade também tivesse a oportunidade de usar isso, de se sentir integrada a esse ambiente acadêmico. Afinal, somos comunitários, nós somos uma instituição comunitária e também é nosso interesse cada vez mais atrair e buscar que a comunidade use, faça uso de todos esses serviços. Não é só para o aluno, não é só para o professor, não é só para quem está aqui dentro no dia a dia, é para qualquer pessoa que realmente queira vir conhecer. Já são cinco anos, um programa que cresceu e ganhou a confiança da comunidade. Então, em 2014, quando a gente começou com 93 associados, a maioria eram diplomados que queriam continuar utilizando os serviços que a gente tem aqui na instituição. Esse ano, cinco anos depois da criação do programa, a gente está com mais de 2.400 associados. Então, são pessoas que vêm fazer alguma atividade no complexo esportivo e querem aproveitar o tempo que estão aqui para utilizar a pista atlética, para utilizar o BCVAT, para ter a rede Wi-Fi do campus. Então, também são pessoas que vêm fazer algum curso de educação continuada que a gente oferece e já aproveitam o valor do estacionamento. Então, é um local seguro, a estrutura é excelente. Então, por que não utilizar mais de um serviço aqui na instituição, né? Para aderir e estar cada vez mais próximo da instituição, são diversas possibilidades. Uma é pagando pela inscrição. Então, ela entra no site univates.br barra univates e você. Ela realiza a inscrição e ela escolhe uma modalidade, o período que ela quer utilizar do programa. Então, hoje a gente tem 3 meses, 6 meses, 9 meses ou 1 ano. Ela paga por essa inscrição e esse valor pago, ela pode reverter em alguma atividade do complexo esportivo ou de algum curso de educação continuada. Além disso, a outra forma de entrada são para pessoas que já utilizam algum outro serviço aqui na instituição. Então, por exemplo, alunos do complexo esportivo podem realizar a inscrição no programa de forma gratuita. Da mesma forma que os alunos de educação continuada também podem realizar a inscrição de forma gratuita, né? E também a gente é aberto a outras pessoas da comunidade. Então, pessoas que fazem parte do programa Conecta 50, por exemplo, eles também estão inseridos dentro do programa de forma gratuita. Justamente para utilizar mais os espaços aqui da instituição, né? Alunos de ensino médio que já queiram conhecer um pouco como é que é o ambiente acadêmico, né? Como é que é o ambiente dentro de uma universidade, também podem realizar a sua inscrição de forma gratuita. Após dois adiamentos em sequência de jogos do Lajadense contra o São José e o Grêmio, que estavam programados para acontecerem nos dias 8 e 14 de setembro, uma das partidas foi remarcada. O Lajadense entra em campo nesse domingo contra o São José na Arena Alvesu, a partir das 11 da manhã. O jogo é válido pela quinta rodada da Copa Silver Arte. E nós vamos ficando por aqui. Mais notícias amanhã, a partir das 6h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Jornal Univates Apoio Cultural e Imobiliária Rudi Munhoz A chave para a sua felicidade Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.